Boa tarde, estou aqui no centro de Parnamirim Vou fazer esse vídeo aqui pra Elisabeth Ela me perguntou como fazia, se faz pra chegar na ala 10 Então Elisabeth, é o seguinte, aqui é o centro de Parnamirim Você vai ver aqui, ó, mercado público, aqui é o mercado velho Certo? Aqui é o mercado velho Você tem duas opções pra ir lá pra base aérea Aqui pela BR-101 Eu vou aqui até a marginal da BR-101 E vou voltar aqui pro centro Aqui é o centro da cidade de Parnamirim Conhecida como trampolim da Vitória Aqui na Segunda Guerra Mundial Foi base dos americanos Essa base aérea que foi construída pelos americanos Era o ponto mais próximo da África Pra que se fizesse Pra que se levasse as tropas Aqui do Brasil para a África e depois pra Europa Agora a gente vai passar aqui na parte de trás do mercado Eu filmei a frente e vou passar por trás Então aqui em Parnamirim você vai ter um banco do Brasil Você vai ter Bradesco, Caixa Econômica, Santander Itaú Esses bancos que eu falei, tirando o Banco do Brasil Tudo é na próxima rua Sem ser essa aqui Vai ser na próxima ali Na Tenente Everaldo Breves Mercado é aqui atrás Aqui do lado direito Então aqui na Brigadeiro Everaldo Breves O Brigadeiro foi tenente, né? Aqui você pegando a direita Você vai encontrar Itaú Santander Caixa Econômica Bradesco Nessa rotatória A gente vai pegar aqui a esquerda E já vamos indo lá pra Pra Ala 10 Aqui do lado direito São residências militares Sargentos Há um tempo atrás Tinha até civil morando aqui também Se eu não me engano Mas aqui organizaram Fecharam ali Então fora aqui tem outra Tem mais duas ali Tem o H30 E tem umas casas novas Lá na Coabinal Isso pra sargentos e subtenentes Deixa a galera passar aqui Eu vou só dar uma saídinha aqui Do asfalto Pra mostrar uma coisa E já volto aqui Pra esse asfalto E pra rotatória Assim... Vamos lá. Ali é a ala 10. Deixa eu dar um zoom aqui. Ali é o antigo aeroporto e a ala 10 um pouquinho para o lado. Não vai dar para ver tudo. Ali é a torre, a torre dos aviões, a ala 10. No meu tempo aí que eu servia, a FAB era a Catre. No meu tempo, né? Eu servi de 8x7 a 91. Mas eu fui para a Barreira do Inferno. Então vamos voltar ali para onde estávamos. Vamos só fazer o retorno. Vou fazer o retorno e vou voltar para o mesmo local que eu ia passar que era aquela rotatória. Que vai sair aqui na frente. Já são 5 horas e 1 minuto. Hoje dia 13, 13 de 10 de 2021. Eu vim ali da frente. Aí eu entrei para mostrar aqui a base aérea. Tem a rotatória. Aqui é a Parnamirim. Restaurante do Chicó aqui do lado. Aqui a gente vai sair na BR-101. Poderia ter saído lá naquele local que eu passei, que você viu. A gente saiu ali na marginal da BR-101. Se eu tivesse entrado lá atrás, ali na marginal, e tivesse pego a 101, estaria passando aqui por cima desse viaduto. Estaria passando por cima dele e encontrando lá na frente. Aqui. Aqui. Elizabeth, se você não for inscrita no canal, se possível, se inscreva aí. Agradeço de coração. Vai ajudar o canal a crescer. E dá aquele like nos vídeos. Aqui tem algumas pousadas pequenas, pousadas do Vidal. Eu vou pegar a BR-101 agora. Tem o Max atacado aqui do lado esquerdo. Não está dando para você ver no vídeo. Mas Parnamirim tem supermercado. Tem tudo aqui. Tem restaurante bom. Tem aqueles mais baratos. Tem os mais caros. Parnamirim é a região metropolitana de Natal. Postos de gasolina. A BR-101, ela passa dentro de Parnamirim. Comparar a mirinha do lado direito e do lado esquerdo. Tem um hotel aqui. Hotel Parque do Sol. Aqui do lado direito. Você me perguntou sobre o hotel. Hotel Parque do Sol. Ele já fica bem pertinho aqui do viaduto. Do anel viário de Parnamirim. Então vem na BR-101. Vou subir aqui, ó. No anel viário. Quem vai em frente. Onde aqueles carros estão vindo ali. É quem vai para... Para Mossoró. Para Fortaleza. Teresina. É o caminho ali da BR-304. Aqui eu estou indo para Natal. Aqui é o caminho de quem vai para Natal. Para a capital. Mas como a LA-10 é aqui do lado direito. Aqui na frente eu já vou entrar. Tem a Bras-Prés aqui. Uma transportadora. Tem a Atlas aqui na frente. Tem aqui a Scioli. Eu já voltei aqui para Marginal do lado. Vou pegar aqui o caminho da ALA-10. É bem pertinho de Parnamirim. Tem um Poço Dudu. Marcou aqui o Poço Dudu. É só entrar à direita. Nesse momento o Poço Dudu está fechado. É o Poço Dudu que tem uma Mercedes pendurada na caixa d'água. Aqui é a entrada para a ALA-10. Que era o antigo aeroporto de Natal. Hoje tem o Centro Cultural Trampolim da Vitória. Cinco horas acabou o expediente. Já tem muita gente saindo da base. Pelo menos antes era de cinco horas. Seis teve alguma mudança. Área Militar. Propriedade da União. Esse portão não tinha. Justamente por causa do aeroporto. Com o fechamento do aeroporto. Colocaram esse portão ali. Antigo aeroporto aí. Aqui é o portão principal da base. Aqui em frente era infra-aero. Muitos anos atrás. Vamos ficar de frente aqui para a ALA-10 hoje, né? Base aérea, ALA-10. Aqui o portão de entrada. Dá o nome aqui, ó. Base aérea. Aqui, ó. Em frente. Era o hotel de trânsito dos sargentos. Não sei se ainda é. Hotel de trânsito dos sargentos e subtenentes. Suboficiais. Aqui é o hospital. Esse hospital ficava lá dentro antigamente. Acho que o prédio de lá nós vamos até derrubar. Os colegas falaram. Aqui fica o hospital da Esquadrão de Saúde de Natal. E aqui nessa rua direita tem uns apartamentos ali que é para sargentos. Conjunto habitacional Albatróis. Então, aqui nessa rua aqui, tem uns apartamentos lá, ao fundo, que é para sargentos e suboficiais. E tem um Albatróis aqui também que é o clube dos suboficiais e sargentos. O Albatróis, churrasqueira, piscina, campo de futebol. Então, aqui fica a ala 10. E tem um portão secundário. Que a gente vai passar pela placa do portão secundário. Eu vou descer aqui e vou continuar. Fazendo meu trajeto até em casa. E você vai ver onde é que fica o portão secundário. Muita gente, quando está dentro aí da base, vai para o Natal e já sai pelo portão secundário. Dependendo da seção em que a pessoa trabalhe, já fica mais fácil sair por lá. E também ali pertinho que fica a vila dos oficiais. Que fica aí dentro. Tem lá a casa dos oficiais. A maioria, geralmente, entra e sai pelo portão secundário. Principalmente quando vai para o Natal. Então, vou me manter aqui na lateral, na marginal da 101. Eu nem vou para a BR-101. Me manter aqui mesmo. Você sabe que a BR-101 está aqui do lado esquerdo. Eu nem vou para a BR-101. Eu nem vou para o Natal. Vamos lá. Aqui é o bairro de Emaús, aqui do lado direito, do lado, do lado direito é Emaús, do lado esquerdo, Natal e Emaús, e do lado esquerdo é Parque Industrial. Aqui é o bairro de Emaús. Aqui é o caminho de Natal, tem uma igreja aqui, uma igreja Batista da Lagoinha, aqui do lado esquerdo, que é o bairro de Emaús. Aqui é o bairro de Emaús, você faz retorno para voltar para Parnamirim, aqui embaixo desse viaduto. Retorno, Parnamirim e Macaíba. E pegando a 71, voltando aqui por baixo, você vai para João Pessoa, Recife. Varificador Emaús. Tem um atacado aqui do lado, que é o Superfácil. Então, para o vídeo ficar completo, eu vou até o portão secundário. Indo em frente, Natal. Se for em frente aqui, vai para Natal. Vamos até o portão secundário da base aérea de Natal. Olha, toda essa parte aqui da frente, todo esse mato aí faz parte da base aérea. Rodovia, Tenente Brigadeiro Murilo Santos. Aqui, do lado direito, tem uns apartamentos. Tem uma imobiliária, você falou sobre imobiliária, tem a LL Imóveis. Ela é bem atuante aqui em Parnamirim. Então, se você procurar a LL Imóveis, você vai encontrar alguma coisa daquilo que você quer. E aqui começam essas torres aqui do lado. Aqui é um local distante, o ideal é ter carro. Aqui é aquele lugar que, para parente chato, é difícil chegar. Se ele não tiver carro. Fica bem complicado. Para parente chato. Olha a entrada, tem uns apartamentozinhos aqui. Tem mais outros aqui, umas torres aqui, outras torres ali. Deixa eu passar aqui na frente. Para poder fazer o retorno. Já que eu não vou para a base. Então, aqui, portão secundário. Vai para Natal, chegou, saiu. Melhor local. Ok, Elizabeth. Espero ter... Te ajudado aqui com esse vídeo. Veja o que encontrei. E qualquer informação, se a gente puder ajudar. Estamos aí para poder ajudar no que for preciso. Então, vamos até ali à frente, só para te mostrar o caminho para Natal. Saindo aqui pelo portão secundário. Também não tem errado. É em frente e pegar a direita. Aqui é Parnamirim. Parnamirim. Estado Rio Grande do Norte. E não se esquece aí de indicar o canal para os seus amigos. Os seus parentes, pede para que o pessoal se inscreva. Deixa um like lá nos comentários. Dá um like, deixa um comentário. Pode perguntar. É um canal simples, é um canal humilde. Sem muita coisa. Então, aqui, ó. O caminho para Natal. Vai continuar aqui na marginal da 101. Lá na frente vai ter a saída. Para pegar a BR-101. E para entrar pelo secundário, tem que pegar a marginal lá do outro lado. Passar por debaixo do viaduto para poder sair aqui. Não pode vir pela 101. Ali atrás, você já tem que pegar a parte da marginal. Que é para o primeiro viaduto que vai ter ali no sentido contrário. Passar por baixo. E sair lá. Bom, aqui já é Nova Parnamirim. Certo? Aqui é Nova Parnamirim, que já é o bairro bem próximo a Natal. Valeu? Um abraço aí a todos. Que Deus os abençoe. E aí E aí E aí Tchau.